Foda mesmo. E como que você acha que Deus te vê? Nossa. Porque tem isso, né? Incrível. Que a galera, né? Muito importante, porque a ideia que eu tinha de Deus era a ideia através de uma ideologia ou de um livro. Então, a visão que ele tinha sobre mim era através disso. É como se os olhos dele fossem baseados ao que eu lia lá. Não sei essa porra dessa verdade que vocês acreditam não. E nem quero conhecer essa verdade que vocês acreditam. Porque o Deus que eu acredito é um Deus que respeita as pessoas baseado na ética. Crente ligado, dá só uma bisoiada nessa agora. O ex-cantor gospel JA foi questionado sobre a sua fé e o que Deus pensa sobre o seu comportamento. E você precisa ver a resposta que ele deu. Pensa numa resposta furreca, misericórdia meu Deus, preste atenção nisso aqui. Parece que o hominho pirou de vez. Crente ligado, seja bem-vindo por aqui. Pode ficar à vontade aí em nosso canal. Só peço que para você não perder nenhum vídeo, se inscreva, ative o sininho e também compartilhe o máximo que puder. Agora sem enrolação vamos para o vídeo de hoje. Então crente ligado, olha só. Uma coisa que JA sempre deixou claro é que ele é adepto às religiões africanas que tem uma visão de Deus muito distinta daquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta. Fora isso esse cantor gospel deixou claro que não compactua mais com as regras e dogmas apresentadas na Bíblia. É um sistema religioso que as pessoas usam para justificar a transfobia delas, o preconceito delas. Ah, mas Jota, você conhece a Bíblia, você sabe que está errado, né? Eu não sei essa porra dessa verdade que vocês acreditam não. E nem quero conhecer essa verdade que vocês acreditam. Porque o Deus que eu acredito é um Deus que respeita as pessoas baseado na ética. Se o Deus de vocês não tem um mínimo de ética que não respeitam as pessoas, então vocês acreditam em qualquer outro ser que eu não acredito. Então já que a gente tem essa diferença, cada um o seu... Viu aí pessoal? Dá pra perceber a incompatibilidade com o Deus da Bíblia. Ele não crê mais em um Deus de regras e princípios e seus valores. Agora preste atenção no que Jota respondeu sobre sua fé neste podcast. Dobre agora sua atenção. E veja essa resposta toda distorcida sobre Deus sem ter nada a ver com a Bíblia Sagrada. É o fim da picada mesmo crente ligado. Eu considero Deus. Eu considero Deus uma fonte de liberdade. Considero Ele assim. Porque jamais ou um ser ou vários seres ou várias energias vai me prender a algo. Se o universo é plenitude, se o universo é liberdade, pra que esse ser ou esses seres vão me prender a algo, sabe? Então eu acho que é isso. Que lindo isso. Foda. Foda mesmo. E como que você acha que Deus te vê? Nossa. Porque tem isso, né? Incrível. Que a galera... Muito importante, porque a ideia que eu tinha de Deus era a ideia através de uma ideologia ou de um livro. Então a visão que Ele tinha sobre mim era através disso. É como se os olhos dEle fossem baseados ao que eu lia lá. E se fossem baseados ao que eu lia lá, eu não poderia nem estar me expressando aqui agora. Então eu acho que se existe algo que nos assiste, eu acho que não tem nem sentimento de orgulho. Eu acho que tem sentimento de viva, sabe? Vá. Eu acho que não tem esse sentimento de aprovação ou não. Só tem o sentimento de tô te vendo. Vai. Entende? E Ele tá feliz por você. Foda. Ele tá muito feliz. Não só Ele. Tipo, quem te entende, quem ama a sua música, quem ama o que você faz. Uma das perguntas aqui, é porque eu quis elaborar mais. Era assim. Eu conheci o Jota me tocando através de Deus. E hoje, ele me toca... Vamos colocar ela já, né? Porque a menina escreveu ele. Ela me toca mais ainda sendo feliz. Caralho, que foda. Resumindo, Deus, é um Deus sem valores. Essa é uma resposta de J.A.A. que ficou muito estranha. Bem vaga mesmo. Fazendo lembrar aqui a resposta do Kleber Lucas quando também foi questionado sobre quem é Deus pra ele. Onde o Caetano Veloso nem consegue responder essa pergunta. O Caetano pula fora da pergunta e passa pro Kleber. E o desviado da resposta vaga sobre quem é Deus pra ele. Misericórdia. Esse povo tá desviando tudo. Onde vamos parar, crente ligado? Presta atenção nisso aqui. E qual é a sua compreensão de Deus, Caetano? Não, não é uma pergunta fácil de responder, Kleber. O que você acha disso? Não consigo definir Deus. Não dá pra explicar. Dá pra viver. De alguma forma, a gente viveu uma experiência muito linda aqui no estúdio ouvindo a música. E foi... De repente tava o estúdio todo, todo mundo chorando, todo mundo ali comovido. Acho que é isso. Então, crente ligado, quero aqui saber o que você acha sobre a resposta furreca do ex-cantor Gospel J.A.A. Qual é a sua opinião? Coloque aqui nos comentários. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, Temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição Uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. E aí Obrigado.